Tá quase vinho, ontem à noite beijei alguém, o choro não caiu Só a roupa que caiu, tá quase vinho Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cala a foto minha que chega pra você Só mostra o que você pode ver Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo Mal você sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais E pra minha boca por aí E eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que você pode ver Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo Mal você sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais E pra minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Só queria mais Só queria mais E se isso for pecado E se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele A minha mão gela A minha boca vai secando Eu vou ficando nu Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Sou mais eu e você Sou mais eu e você A gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Quem vai entender Mas eu amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele Você e ele Não tem nada a ver Sou mais eu e você Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo Sobrevivo de olhares E alguns abraços Que me deu O que vai ser de mim Se meu assunto Se meu assunto não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tontura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua E eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei E você Isadinha CDs Pica pau CDs David CDs Os morais do centro Aracaju Sergi Mas você sumiu É tipo vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei E você Me apaixonei pelo que eu inventei E você O Galeguinho Isso aqui é o Galeguinho, véi Para Júnior Magnata Gabriel Atualização Jú Jú na mídia Eduardo Juiz Cedinho Galera Nossa Senhora da Glória Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz Assombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz Assombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Isso aqui é o galeguinho, véi Pra tomar cachaça sem querer Para Marconi CDs Estoradinho da mídia Prepare o copo Porque se o coração não aguentar o fígado vai ter que ser forte Pararim de divulgações Pézão Mix Grupo Engajamento Fora Estouro Music Estou aqui Esperando por você Que prometeu voltar e não voltou Mas estou esperando Estou esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Ah, não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido O nome dele é Ropinho Divulgações Ribeira do Pumbau Bahia Bora cair em CDs Luzinho atualizações Estou aqui Esperando por você Que prometeu voltar e não voltou Mas estou esperando Estou esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Ah, não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor 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 Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor 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 Que faça sentido Que faça sentido Galerinho Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Forró musicando Hits viciantes Central da mídia Músicas virais Fabrício CDs Júnior CDs Porque você quis fazer amor comigo Será só por solidão Porque você se entregou Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Tão fora de mim Tão sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer teu sabor Já tem que ter outro amor Mas ninguém me toca Igual a você A doenda A saudade Não consigo esconder Eu já não respiro Mais sem você Você pegou pesado Com meu sentimento Fez uma tatuagem No meu pensamento Feito um passarinho Se mandou no vento Deixou no meu peito Esse gosto de amor Por que você não liga E diz que tá carente E faz amor sozinha Quando lembra a gente O meu coração Vai te esperar Até o dia que você voltar Por que não volta pra mim Por que, por que Não vem de novo pra mim A esquecer teu sabor Já tem que ter outro amor Mas ninguém me toca Igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder Eu já não respiro Mais sem você Você pegou pesado Com meu sentimento Fez uma tatuagem No meu pensamento Feito um passarinho Se mandou no vento Deixou no meu peito Esse gosto de amor Por que você não liga E diz que tá carente Faz amor sozinha Quando lembra a gente O meu coração Vai te esperar Até o dia que você voltar Por que não volta pra mim Por que, por que Não vem de novo pra mim Por que, não volta pra mim Por que, por que Não vem de novo pra mim Eu te amo, meu amor Quero você de paixão Do cobertor A nossa história começou Da vez que te beijei Dali eu já gostei Eu me apaixonei Eu não consigo explicar Por que te quero tanto Ô vida, não se vá Vem pra nosso recanto Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Quero você debaixo do cobertor Só queria te dizer É, que eu amo Eu não quero te perder E eu amo só você Eu não quero te perder Isso aqui é o Galeguinho Ao vivo 1.0 Pra tocar nos Pane 2 O Galeguinho A nossa história começou Da vez que te beijei Dali eu já gostei Eu me apaixonei Eu não consigo explicar Por que te quero tanto Ô vida, não se vá Vem pra nosso recanto Eu se vá Eu te amo, meu amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quero você debaixo do cobertor Só queria te dizer Que eu amo só você E eu não quero te perder As vezes a gente erra Sem querer Age inconsequente Por não saber O certo eu quero É nunca te perder Desejo e espero Que possa compreender Que eu amei minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que posso fazer Pra convencer você Do meu amor Fala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor O certo eu quero É nunca te perder Desejo e espero Que possa compreender Que eu amei minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que posso fazer Pra convencer você Pra convencer você Do meu amor Fala Fala Não se cala Não se cala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Joga baixinho Vem, vem Diz o que posso fazer Pra convencer Pra convencer você Pra convencer você Do meu amor Fala Fala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor Mago atualizações João Vitor C10 Luan atualizações Para Erick Atualizações Cumbi CGV O Galequinho Isso aqui é o Galequinho Ao Vivão 1.0 No Bar de Batata Na cima Eu vou pedir ao sol Vai iluminar nosso caminho Todas as estrelas Vai enfeitar nosso destino E leve onde for Segura minha mão Pois sei que você vai ser A minha direção A gente é assim Temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim E pra você não sou mais um Assim é o nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os teus olhos Brilhando em meio As estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me empreender Em você Em você Galera de Capela Sergipe Paredinha Rainha dos Tabuleiros Recanto do Feitosa A Chagra Ritz A gente é assim Temos tanta coisinha Com você tem marca em mim E pra você não sou mais um Assim é o nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os teus olhos Brilhando em meio As estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me empreender Em você Em você Em você Pra me empreender Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte Pra nós dois Em algum lugar Há uma ponte Quando homem e mulher Se toca um olhar Não há força Que o separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Isso aqui é o galeguinho Diretamente de Cumbi, Sergipe Por os cobiçados Pra todos apaixonados Que o separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Ou há Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor O amor O amor O amor Proxima Respeita o repertório O mais gostoso Do Brasil Eu nunca pensei Que eu ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei O amor pra ficar E além de lida Ela é vaqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia Agora pra correr Já tem uma batisteira Vaqueira ou nada Porra Minha dupla perfeita Essa morena Me encantou Derrubou o dado E me derrubou Na vaquejada Só dá Eu e você Eu e você Eu e você Essa morena Me encantou Derrubou o dado E me derrubou Da vaquejada Só dá Eu e você Eu e você Eu e você Eu nunca pensei Que eu ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei O amor pra ficar E além de lida Ela é vaqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem uma batisteira Vaqueirona da porra Minha dupla perfeita Essa morena Essa morena Me encantou Derrubou o dado E me derrubou Na vaquejada Só dá Eu e você Eu e você Eu e você Essa morena Me encantou Derrubou o dado E me derrubou Na vaquejada Só dá Eu e você Eu e você Eu e você Essa morena Me encantou Derrubou o dado E me derrubou Na vaquejada Só dá Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Respeita Ativa O Galeguinho Isso aqui é o Galeguinho, velho Ao vivão 1.0 Pra índio Divulgações Iago Nobre Para a via Vaqueiro SM Chama na porta, meu velho Amarra O desatar Esse nó Ou a gente Se assume Ou é melhor Ficar só Já passou da fase De ser só um nove Tchau Já passou da fase De não dar satisfação Eu não aceito mais Entrar só no seu quarto E não no coração Vai ser aquela Se não mudar Eu pago na mesma moeda Se você força Eu vou sair também Se você for beijar Eu vou beijar também Ou presta os dois Ou não presta ninguém Se você for sair Eu vou sair também Se você for beijar Eu vou beijar também Ou presta os dois Ou não presta ninguém Estimido Não me faz bem Amarra O desatar O desatar E se não Ou a gente se assume Ou é melhor Ficar só Já passou da fase Já passou da fase Se você for beijar também Ou presta os dois Ou presta os dois Ou não presta ninguém Esquema indefinido Não me faz bem Bora meu parceiro Shakefest Galera de Aracaju Segipe Baredinha JNM Meu padrãozinho Pra cima Meu irmão Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão Me falta o ar Dá vontade de morrer E morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho E poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E daí pensou que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entendam que nada é maior que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão Me falta o chão Me falta o ar Da vontade de morrer E morrer E morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho E poder te amar, te amar Mas parece que o segundo se transforma em mood E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você Para Bruno, coço a polêmico Fugindo cavaco, alagoando estourado Para Max na mídia Pacheiro na mídia Pacheiro na mídia Pacheiro na mídia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto